Saudações delitas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo do Imortal Kombat nesse canal delicioso, é isso aí meus amigos, temos aí Dominique Cianciolo postando coisas no Twitter, Ed Boon respondendo também fãs aí no Twitter e um possível leak aí relacionado àquele evento da Netherrealm, o Netherrealm Showdown que eles chamaram, que a gente comentou em vídeos anteriores aqui com vocês, então é sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui, já aproveita, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e para a gente poder deixá-los aí bem informados sobre o que está acontecendo no mundo dos games e também relacionado a Netherrealm, que a gente está muito curioso de poder ver o próximo jogo deles, beleza pessoal? Então vamos lá meus amigos, o que está rolando? Já vou trocar a minha tela aqui já para a gente poder começar a passar por esses tópicos específicos que tem um bocadinho de coisa para a gente poder cobrir aqui hoje, primeiro de tudo nós tivemos aí Dominique Cianciolo essa semana postando que ele está de volta a Netherrealm rapaz, ele falou welcome back to Netherrealm, seja bem-vindo de volta a Netherrealm Studios, ele colocou aqui uma mensagem simples e sucinta e ele colocou logo de cara uma fotinha daquele poster, eu não sei se vocês lembram, entendeu? Tem até um postzinho aqui embaixo que o Muggsy retweetou, esse posterzinho aqui, ele foi lançado há um tempo bom atrás, como vocês podem ver, 19 de maio de 2020, mostrando basicamente toda a era de Mortal Kombat, aqui é um desenho, uma arte com todos os personagens, representação de cenários e tudo mais que eles lançaram ali na época, na época do Mortal Kombat 11, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas essa arte aqui ela ficou muito da hora, tem muito easter egg, tem muita referência aqui também e é uma parada que eu vou falar com vocês cara, eu gostaria muito de ter esse negócio, esse quadro que ele postou aqui na parede do meu quarto, porque meus amigos, eu vou deixar o link dessa arte aqui embaixo, exatamente essa daqui ó, que o Ed Boon postou lá em 2020 e tal, para vocês pegarem, abrirem e darem uma olhada aqui e dar um zoom e tal, para vocês pegarem todas as referências que eles estão passando aqui, porque realmente é muito da hora e ficaria muito foda isso aqui cara. Ter isso daqui como um quadro no quarto, alguma coisa do gênero. Mas, voltando aqui para esse post do Domingo Chanchola, né meus amigos, já tem um tempinho bom já, que ele tinha postado falando que ele estava de volta aos estúdios Netherrealm, tirando a poeira ali, para poder voltar aos trabalhos. Eu acredito que agora eles devem estar voltando em definitivo, porque muitos lugares aí do mundo, inclusive no Brasil, eles já estão tirando as restrições de uso de máscara, principalmente em espaços fechados que não tem tanta aglomeração. E no caso da Netherrealm Studios, sendo uma empresa grande como é, eles devem ter ali os seus protocolos de segurança, daí já deve ter uma galera que já estava se cuidando aí de buenas, trabalhando de home office e tal. E aí eles já estão começando a voltar e o nosso querido Domingo Chanchola volta já postando uma imagem do Mortal Kombat, o que já serviu para poder atiçar uma galera falando, tipo, pô, o cara voltou para Netherrealm para poder trampar a presencial ali, pá, as coisas vão dar uma agilizada aí agora no processo. E o cara ainda me posta uma imagem de Mortal Kombat assim. Cara, eu acho que não quer dizer muita coisa, porque ele simplesmente entrou lá no estúdio, eles devem ter esse quadro aqui na entrada. Ele foi lá, tirou essa foto e falou, poxa, estamos de volta aqui nos estúdios Netherrealm e é o jogo principal dos caras, mano. Mas a parada é essa, meus amigos. O amigo Chanchola está de volta, está trabalhando a todo vapor aí e isso indica que deve ter alguma coisa muito próxima aí, rapaz, eu acredito, saca? E aí, vamos partir para o próximo aqui, que é o nosso querido Bumbum. Mais uma vez, ele colocou um Half Day aqui de buenas, um tweet totalmente aleatório. E aí um cara foi e mandou para ele aqui, ó, eu imploro literalmente Mortal Kombat 12 agora, Ed Boon. E aí o Ed Boon foi e respondeu sucinto. São apenas três anos, tipo, tem apenas três anos, entendeu? E aí se a gente for parar para poder pensar, o Mortal Kombat 11 foi lançado há três anos atrás, entendeu? Porque ele foi lançado em abril de 2019, aí já passou 2020, 2021 e já estamos chegando em abril de 2022. Então, nós temos aí basicamente três anos já desde o lançamento do Mortal Kombat 11. E aí o Muggsy, né, esperto como é, já mandou a dele aqui, já mandou a boa, ó. O Ed Boon, ano passado, ele disse há dois anos e meio atrás, há seis meses que ele mandou isso daqui, entendeu? E aí se o Mortal Kombat 12 for lançado em 2023, em abril de 2023, no caso, né, seriam quatro anos desde o Mortal Kombat 11, que é o espaçamento típico entre os títulos da MK na última década. Sim, se a gente for parar para poder pensar e dar uma olhadinha nisso daí com calma, os jogos da Netherrealm, eles costumam durar mais ou menos uns dois anos mesmo, entendeu? Contando aí com os pacotes da DLC que vem, algumas atualizações de balanceamento e tudo mais. E realmente eles têm esse espaçamento aí de dois anos, dois anos e meio e tal, para eles lançarem um próximo jogo. E aí, meus amigos, isso daqui realmente seria um tempo bom para poder vir aí, talvez, um Mortal Kombat 12. Embora eu acredite que ainda neste ano de 2022 que nós estamos, a gente deve ter sim algum conteúdo por conta desses 30 anos de Mortal Kombat. E eu acho, na minha humilde opinião, que eles não podem deixar essa data passar sem nada, cara. Sabe, até outubro ali e tal, alguma coisa do gênero, eles lançarem nem que seja um remake, alguma coisa especial de aniversário mesmo, não necessariamente um jogo totalmente novo. Mas, poxa, não pode deixar esse treco passar, mano. Mas vamos lá, porque ainda tem mais uma parada a poder comentar com vocês aqui, que é o seguinte, galera. Vocês lembram que a gente fez um vídeo aqui comentando sobre o evento da Netherrealm, né? Eu até comentei no início do vídeo aí, Netherrealm Showdown e tudo mais. E aí nós tivemos nesse site aqui, deixa eu até ajustar a tela dele que está um pouquinho fora. Nós tivemos nesse site aqui algumas informações acerca de um possível leak da janela onde vai acontecer esse evento, da data onde ele vai acontecer na real, entendeu? E aí eles colocam aqui nesse site o seguinte, que um usuário chamado ACCNGT, ele ficou famoso por ter vazado corretamente anúncios aí como do Star Wars Eclipse, ele parece ter postado isso acho que um mês antes, alguma coisa do gênero. E aí o negócio realmente aconteceu depois, foi anunciado esse Star Wars Eclipse, a gente está muito ansioso por mais informações do jogo. E também ele chegou a falar sobre a chegada de um novo trailer do Hogwarts Legacy, que aconteceu, no caso, essa semana. A gente até fez a cobertura aqui no canal pra vocês e alguns outros anúncios menores. E aí eles continuam aqui no tópico, ó. Em vista da sua popularidade, esse insider criou um servidor no Discord onde ele compartilha com exclusividade alguns dos seus últimos rumores. E há alguns minutos, um bastante suculento vazou nos fóruns do Resetera, que no caso aqui é uma lista de eventos que vão ocorrer nos próximos dias aí, até o finalzinho de maio. E aí aqui embaixo nós temos a lista dos supostos eventos que vão acontecer. Vale ressaltar, meus amigos, que tudo isso daqui não passa de rumor e especulação. Não levem isso daqui como uma coisa que realmente vai acontecer. Vamos deixar as expectativas ali daquele jeito, né? Tudo controlado, tudo bonitinho, pra acabar não se frustrando depois se o negócio não rolar. E aí, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nas datas, meus amigos, ó. Dia 22 de março, que já está quase aí, mano. A gente já está no dia 19, está falando aqui que vai ter uma demonstração de desenvolvedores do PlayStation VR 2, que é o novo dispositivo de realidade virtual aí que está vindo pro PlayStation 5 e tal. E aí, supostamente, eles apresentariam esse dispositivo, né? Nesse evento específico aqui. Vamos ver, porque a gente já está em cima do negócio aí e o PlayStation não anunciou nada, mano. Eles tiveram esse State of Play agora do Hogwarts Legacy. Vamos ver se, sei lá, na segunda-feira eles anunciam um novo evento aí pra gente. E aí, está falando que dia 23 de março a gente vai ter o Nintendo Indie World também, onde eles até mencionam aqui o desejo de que apareça o Hollow Knight Silk Song, que já está sumido há muito tempo. E aí, ó, em abril vai ter um evento de imprensa de Gotham Knights, pra poder mostrar mais sobre o jogo, já que ele está com data de lançamento marcada, inclusive, pra outubro desse ano. E aí, rapaz, essa aqui é a parada, ó. No mês de maio, tá dizendo aqui que nós vamos ter o evento da NetherRealm, que é o NetherRealm Studios Showcase, onde eles irão apresentar pra nós o seu próximo grande jogo. E aí, eles terminam aqui falando sobre um evento do Suicide Squad, que vai acontecer no mês de junho, e no final de julho, agosto, um evento de 35 anos de aniversário do Final Fantasy, entendeu? A parada aqui é a seguinte, meus amigos. Esse cara aqui, ó, como a gente já mencionou aqui no vídeo, ele ficou famoso por conta de algumas coisas que ele disse antes que iriam acontecer, e elas, de fato, depois de um tempo, aconteceram. Mas, como eu acabei de falar, isso tudo aqui é um rumor, uma especulação. A gente já conversou sobre essa questão de um evento específico da NetherRealm pra poder revelar o seu jogo aí já. Eu acho que faria sentido caso eles trouxessem não só um trailer, mas várias informações acerca desse novo projeto também, que eu acho bem possível disso acontecer, porque já tem muito tempo que eles estão com esse negócio em desenvolvimento, já passou muito do tempo já dentro do padrão deles de anunciar um novo jogo. Então, eu acho que isso daqui é uma possibilidade boa, cara. E seria muito da hora pra nós fãs aí da NetherRealm, fãs dos seus jogos e tal, ter um evento específico desse acontecendo, e outros depois no futuro aí pra poder dar mais detalhes desse jogo pra nós. Mas é isso, meus amigos. Agora só nos resta esperar aí pra ver se eles realmente vão oficializar aqui o anúncio desse evento pra nós, entendeu? Porque já faz um tempinho, a gente já comentou aqui no canal algumas vezes que eles não devem demorar demais, eu acho, pra poder anunciar esse jogo novo aí pra gente. Então, comentem aí, pessoal, o que vocês acham dessas datas aqui, com base nessas informações desse cara que já trouxe alguns leaks anteriormente aí que foram bem certeiros, se vocês acham que isso aqui pode acontecer, como é que estão suas expectativas pra isso daí, e com relação também ao tweet do Dominique Cianciolo e a postagem lá do Edboom respondendo um usuário no Twitter também. Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí, até mais! E fuêmos, galera! Tchau, tchau, tchau!